Fala, galera linda do meu coração! Cheio! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim. Deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar o like, comentário, que eu tô sempre respondendo esses comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês sabem que quem vos fala aqui, Carolina, é... Eu já fiz vários vídeos de gigante, e hoje é mais um vídeo de gigante. Eu já fiz cabelo gigante, salto gigante, e agora eu irei fazer simplesmente cílios gigantes. Exatamente isso, cílios que vão até... Eu não sei nem onde que... Vai, eu sei que são muito, muito, muito grandes. E eu estou esperando, neste momento, Camila chegar, porque a Camila topou passar essa vergonha comigo, porque você sabe que eu gosto de passar uma vergonha, não é mesmo? E eu gosto de convidar pessoas pra passar vergonha comigo. Dois mil anos depois... Gente, eu nem acredito que a Camila chegou. Ela chegou com só quatro horas de atraso, assim. Ai, meu... Nada muito intenso, mas olha o que ela me trouxe. E aquelas duas idiotas, ela trouxe porque ela viajou, a gente estava com saudade. E aí, Camileixa, deixa eu te explicar, né? Que eu te expliquei mais ou menos o que a gente ia fazer hoje. E eu queria assim, o quê? Você não entendeu nada, porque a ideia é de louca, de doida. E aí, amiga de doida, faz o quê? Doida também. Doidices juntos. Doidices. É isso. Por quê? Olha isso. Eu procurei muito, muito, muito... Faz, tipo, mais de um mês que eu estou procurando. Cílios grandes. Eu queria, tipo, uns cílios mesmo. Só que gigantesco, assim. Não encontrei de jeito nenhum. Aí, o que eu pensei? Mechas de cabelo. Procurei mechas de cabelo preta, porque os cílios é preto. Não tinha. Então... Cílios coloridos. No caso, nossos cílios de hoje são mechas coloridas. Aí, eu comprei... Nossa, isso aqui é de cabelo. Olha isso, que legal. Tem até um negocinho, mas aí a gente vai tirar o negocinho. E aí, eu comprei a cola de cílios. E esses serão os cílios gigantes do dia. E aí... Você vai colocar tudo? Você não... Carol? Carol! Você topou. Carol, o que é isso? E aí, a gente vai viver. A gente vai comer com os cílios. A gente vai passear com os cílios. A gente não vai no shopping com os cílios. A gente vai maquiar. A gente vai no shopping? Talvez a gente vai. Talvez a gente não vai. O que você quer fazer hoje? Tô com fome. Sei. Então... De cílios enormes. É isso. É isso. Aí a gente vai tirar, né? Ele tem um negocinho de ferro aqui. A gente vai tirar o negocinho de ferro e vai colar. E olha que demais. Com os cílios. Leve. Isso no meio das pessoas. A gente pode passar rímel nesses cílios gigantescos. Meu Deus. A gente pode fazer várias coisas. Eu não. Isso. Eu já tô amando. É um vídeo assim, que tipo, dá muitas coisas pra fazer. Porque assim, o salto, por exemplo, eu não conseguia fazer muita coisa. É verdade. Porque tipo, tudo me limitava. Ainda mais que eu tava na praia, eu fiquei limitada. Mas... Filhos, amiga. Não, e outra coisa. Eu quero só ver o que as pessoas vão pensar, entendeu? Porque a gente vai estar lá, uma pessoa normal, com os cílios até a barriga. É isso. Tudo bem? É isso. E é sobre isso. A vergonha, a vergonha de Carolina Brasilinha, ela tá assim, dentro da minha vida, sabe? Tá, tá, filha. E agora que você entrou nela, você automaticamente entra na vida da vergonha. Da vergonha também. No meio do shopping, no meio dos lugares, tá tudo bem. Então vamos fazer nossos cílios. Vamos. Bora lá. Ó, então é o seguinte. Eu cortei ele aqui, ó. Aí não tem mais o ferrinho. Aí agora, cadê? Temos a colinha de cílios. E aí... Eu sigo na minha luta aqui. Que isso. Só um detalhe que tá um dia que tá nubladíssimo e vai chover muito. É bem coisa da gente estar com isso aqui. Imagina que ele... Pra piste, no caso. Avião. Olha, um avião. Mas enfim, né? Tá na chuva pra se molhar. Se molhar tudo. Carombres, olha. É aquele famoso ditado, você tá na chuva pra se molhar. Eu cortei um pouco do cabelo, mas tudo bem. Vou botar muita cola, né? E agora, mãe? Ainda bem que eu comprei a de cílios, porque eu ia usar a de ruim. Nossa, ia sair amanhã. Aí você ia ver que era morrer com esses cílios aí. Meu Deus. Opa! Ih! Será que esse vídeo vai ser cancelado? Ah, não. Dois mil anos depois. Tcharam! Gente, eu não tô enxergando vocês, né? Vocês estão ligados. Ai, Jesus. Amiga, não sei se a gente não vai colar esses cílios embaixo pra gente poder enxergar. Eu acho melhor. Porque senão a gente não vai poder fazer nada. E tipo, a gente tem cílios embaixo também. É, nem andar. Porque assim eu não enxergo vocês, galera. Amiga, eu tô vendo absolutamente nada. Ah! Ai, ai, tudo certo. É, a gente mexe muito a pálpebra, sabe? Olha isso. Colou todos os meus cílios. Então eu vou colar no de baixo. Fechou. E agora? Como é que eu descolo isso aqui que tá bem colado no caso? Ah, colou tudo aqui. Hehehe. Seguinte. Foi isso que a gente conseguiu. Parece o quê? Que a gente tá chorando lágrimas de unicórnio. Tem um cara ali embaixo só olhando a gente pela janela. Tipo assim, o que que essas doidas estão fazendo? Sem zoeira que a gente tá há 40 minutos pra colar isso. Sim, real. A gente batendo papo as duas assim, ó. Segurando. Ai, amiga, você não é aquele dia? Aham. E segurando. Mas agora é colou. Chorando lágrimas. Magoou meu coração. Nem sabe que eu choro cabelos. Lágrimas. Mas enfim, agora vamos viver de cílios gigantescos. Gente, a gente decidiu que a gente vai dar uma maquiada no nosso rosto. Acho meio desnecessário, porque assim, as pessoas já vão perceber a gente no shopping. Que a gente decidiu que a gente vai pro shopping. Mas não é só pra dar uma dificultada no negócio. E tipo assim, eu passo iluminador, por exemplo, aqui e aqui. Olha isso aqui, véi. Você levantando o negócio. Imagina se os cílios crescessem igual ao cabelo mesmo. Nossa, nunca pensei nisso. É verdade, né? Os cílios, ele para de crescer. Ah, mas se fosse do jeito que cresce meu cabelo, ia ter os cílios do mesmo tamanho. Meu cabelo não cresce. Legal que eu colei todos os meus cílios, tá? É verdade, tem cola de cílios. Eu colei inteiro. Tô num rímel aqui, meninas. Meninas, tutorial. Como bater um rímel no cabelo grande de rímelho. Como deixar os seus cílios gigantes. Sem camadas. Sem camadas. Deixe seus cílios volumoso e gigante. Com as sem camadas. Não tá ali que nem o rímel não pega, tá? Eu só tô penteando os cílios. Maravilha. Gente, esses cílios é muito grande. Não é nem para usar... Amiga, tudo! Gente, por quê? Por que eu tenho essas ideias? Eu não consigo entender? Claro, o que que passa? Alguém já deu para alguém e pensou... Alguém está lá... Eu não amo você! Pronto! O Uber tá aí. Eu já tô pronta. Batimos. Veja assim, ó. Eu só sei que... Eu não tô entendendo. Isso aqui tá parecendo uma fantasia de carnaval, talvez. Carnaval antes do carnaval. É, porque assim... Realmente não tinha como a gente botar em cima. Mas de todas as formas, acho que as pessoas não iam entender que é um cílios. Porque ele é colorido. Mas o que importa é que estamos fazendo o desafio de cílios gigantes e é isso. Bora, bora para o nosso Uber que também não vai entender nada. Gente, a gente simplesmente passou na recepção do meu prédio e todo mundo ficou assim, ó. Exato. Ninguém entendeu nada. Ninguém tá secolando. Você jura? Eu juro. Eu trouxe a colinha! Uhul! Oi! A gente não chegou no shopping lotado, não, né? Cara, tem muita gente aqui. Tem muita gente. Eu tô com vergonha, né? Eu tô com muita vergonha. Porque é só a cara que faz eu fazer essas coisas. Não, sabe o que que tá acontecendo? Tá engatando o cabelo na minha bolsa. Aí quando eu vejo, faço tipo... E a cara vai... Cara, eu tô com muita vergonha. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Caroline! Caroline Brasilin! Caroline! Olha isso, gente. Ai, eu não vou mostrar as pessoas, mas tá cheio. E é isso? E é sobre isso, entendeu? E é sobre isso? A gente vai fazer o que agora? Comer. O que? Como? Não sei. Eu quero muito saber também. Porque a gente não vai poder tirar. Então? Nem pra comer? Claro que não. Ai, meu Deus. Um que não vai colar nunca mais. E dois que não. Que é o dia inteiro, o ponto. Que legal que a gente escolheu umas cores bem discretas, né? Super discretíssimas. Achei super discretas. Discretíssimas, maravilha. Gente, a próxima de alimentação não tá lotada não, né, Caroline? Não, né? Não, né? Gente, é sério. Ai, meu pai do céu. Você viu ele vendo? Eu ouvi. Ele deu risada? Não. Vamos deixar até a câmera na mão, porque daí a galera olha e fala... Ai, tudo bem. É youtuber. Ela não é doida, ela é youtuber. Exatamente. Uma youtuber doida? Sim, sim. Porém, youtuber. E é sobre isso, tá tudo bem. Olha que briscar, que legal. Camelation pegou o quê? Um pouco. Não, e a gente não encontrou nossos amigos aqui, né? Então, a gente encontrou um monte de tiktoker aqui. A galera tá tipo... O que está acontecendo com você, suas doidas? Quero te ver comer, amiga. Sem colocar o cabelo na boca. Quer dizer, os cílios na boca. Não conseguiu. Sem condição. Vai ter que fazer tipo uma cortininha pra conseguir comer. Tá complicado. Tudo certo. Eu, só pra fazer uma graça, né? Peguei o quê? Sorvete. Tá derretendo inteiro. E que no caso... Gente, a menina do Mac... Ela olhou pra mim e falou assim... Moça, o que que é isso? Eu falei cílios. Uma coisa mais ever love. Cílios. É tipo um estilo, assim, sabe? Mas enfim, gente do céu. Eu vou lambuzar. E fica o cabelo inteiro. Hum, que delícia comer nos cílios. Comer nos cílios. Bacana que pra gente comer, a gente não pode comer normal. Tem que comer assim, ó. Fazer um negócio assim. Tá bom, ó, amigo. Você abre uma janelinha. Tá escorrendo a cobertura. Tá escorrendo tudo. Eu escolhi a pior coisa pra comer com esses cílios gigantes. Tá tudo bem. Vai cair. Olha. Gente, só queria fazer uma observação. Que eu acabei de terminar meu sorvete. Eu percebi que eu tô cheia de cobertura. Que deu uma colada, assim, nos meus cílios. Caso... Ah, mas é bom, né? A gente escolhe. A gente pode passar cobertura de sorvete. Que, ó, fica ótimo. Claro que não. Que tá colando tudo no meu rosto. Incrível. Detalhe que engatou minha bolsa. Eu percebi que realmente a gente tava com medo de não colar. Olha isso, gente. A gente tá muito colada. Bom, galera, chegamos em casa. A gente deu uma voltinha no shopping. Já é o quê? Já é noite. E a gente tá aqui. Detalhe que, tipo assim, acho que a gente vai terminar esse vídeo. Nossos olhos vão estar maiores. De tão pendidos pra baixo. E agora a gente vai gravar um tico-teco pra vocês, que vai estar lá no nosso TikTok. Então, ó, vou deixar aqui posicionado pra vocês assistirem este making of. Galera, eu tava conversando com a Camila aqui, que a gente pode o quê? Fazer tranças com os nossos cílios. Eu acho válido. Olha, vamos ver se dá. Não, não vai dar. E se fizer, tipo... Tipo assim, ó. E? Ó! Trançou cílios, é tudo! Olha que linda a minha trança! No caso, só em cima, porque embaixo tá, tipo, o nó. Eu amei, tá? Olha aqui, amiga! Eu vou amar. Foi linda! A minha ficou muito Barbie. Ah! Muito cabelo de Barbie. Bom, agora eu tenho os cílios trançados. Eu tenho os cílios parecendo bigodinhas. Mas enfim, meus amores, chegamos ao final deste vídeo, não é mesmo? Já tá na hora de tirar esses cílios. Por favor! Porque, pelo amor de Deus! Obrigada, meu amor, por ter topado mais essa loucura. Ah, meu! O que a gente não faz pela amiga, né? Não é? O que a gente não faz? Quem ficou até o final, comenta a hashtag cílios, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, meus amores. Amo muito vocês, tchau! Tchau!